O Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Mearenque tem por objetivo promover a gestão das águas de forma descentralizada e com a participação de diferentes setores da sociedade, realizou um evento nesta manhã juntamente com as secretarias de meio ambiente com o intuito de conhecer e articular maneiras de se trabalhar com as novas coordenadorias municipais e secretarias. Boa tarde. É interessante que a partir de 2019, quando aconteceram as eleições para a eleição da nova diretoria do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Mearenque e foram eleitos José Raimundo da Silva Filhos, Venâncio, que é vereador em Bacabal e Reginaldo, do posto também de Bacabal e começamos a fazer um trabalho, um trabalho para buscar essas parcerias. Em maio, dia 27 de maio, José Filho falece. Então, houve a necessidade de se realizar uma nova eleição. E em 26 de agosto, realizar uma eleição, no qual eu fui eleito presidente, um novo presidente do Comitê, para terminar esse mandato que se encerra agora dia 21 de novembro de 2021. Como aconteceram as eleições municipais e naquele momento não desenvolvemos nenhuma ação. Depois das eleições, começamos a discutir com a promotoria municipal, começamos a discutir com a sociedade civil organizada para, de alguma forma, reativar esse trabalho deixado, esse legado deixado pelo companheiro José Filho. E a partir de então, a gente tem se reunido com vários parceiros. Buscamos a Eneva, buscamos o doutor Marcos Adrianos, buscamos o deputado Bira para nos apoiar nessa luta. Buscamos a imprensa para nos apoiar. E essa reunião de hoje, ela é uma culminância, porque como aconteceram as eleições municipais e quase todos os secretários municipais foram mudados, alterados, a gente está trazendo esses secretários para estreitar os laços, para conversar e buscar novas parcerias a partir de agora. Então, a reunião, ela trata-se de uma aproximação com esses secretários e também apresentamos alguns projetos. Um projeto de reflorestamento, 60 hectares de reflorestamento, um projeto de coleta seletiva do lixo que se iniciará com parceria do município de Pedreiras no bairro do Mutirão. Então, assim, temos um projeto chamado Plano de Preservação e Recuperação das Nacentes que também faremos um recorte nessa região, abrangendo pelo menos 20 municípios para recuperar as nossas nascentes. Então, assim, é um projeto que a gente pretende, de alguma forma, dar mais vida ao nosso rio. E esse intuito de reunir esse colegiado de pessoas é para a gente somar forças. A partir dessa reunião, a gente vai traçar novos caminhos para a gente, de alguma forma, dar a nossa contribuição enquanto cidadão, enquanto pessoas que se preocupam com o Rio Mearim. Visando uma maior articulação, quais outros municípios aqui da região do Médio Mearim estão participando do evento? Nós convidamos 16 municípios que fazem parte dessa regional. Os municípios que não vieram seus secretários mandaram representantes. Então, é uma reunião muito positiva, está sendo uma reunião propositiva. As pessoas estão falando, estão dialogando e também apresentando propostas para melhorar essas relações, essas parcerias e culminar com o desenvolvimento da nossa bacia do Rio Mearim. Melhorar o desenvolvimento sustentável, melhorar a condição dos ribeirinhos. Então, assim, é uma forma da nossa contribuição para o nosso velho rio. Ao final, será elaborado algum projeto que será a base para os demais anos? O projeto que a gente está discutindo é um projeto da Eneva. Ele, inclusive, participaram de forma remota, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando a proposta. Mas esse projeto é chamado de um projeto embrionário, porque ele vai envolver a sociedade civil local, vai envolver o poder público. E, a partir dessa conversa, é que a gente elabora um projeto grande para trabalhar nessas ações que eu acabei de falar. Tem uma importância muito grande, só que ele não consegue caminhar só. Precisa do apoio da Secretaria de Meio Ambiente. Nós estamos aqui dando esse apoio para que tudo aquilo que está sendo planejado já para o ano de 2021 seja executado. Quais articulações serão elaboradas neste evento para facilitar o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente? O comitê, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, fez agora uma proposta para a empresa Eneva, de reflorestar boa parte do Rio Mearim. Não só Pedreiras, mas alguns outros municípios. Nós conseguimos 7 quilômetros aqui para Pedreiras e já fizemos a proposta, já passamos para a empresa. E nós acreditamos que logo, logo nós vamos estar fazendo esse trabalho ali pelo Rio Mearim para estar tentando preservar mais esse bem tão precioso que nós temos aqui na nossa cidade. Em quantas etapas irão ocorrer o evento? Primeiro passo é fazer o projeto, entramos em contato com a empresa, tivemos a reunião com o Felipe, que foi o responsável de projetos da empresa, certo? Vamos estar passando, já tiramos o fósforo do local, onde vai ser refloresterado, né? E passamos e vamos só aguardar agora o ok da empresa, certo? E aguardar o tempo que eles vão estar iniciando esse trabalho. Obrigado.